Fala minha rapaziada, Junior Black do Samba do Pretinho Hoje estamos aqui no shopping com o projeto maravilhoso que é o Samba Vivo Projeto lindo demais e o Pretinho foi um dos convidados mais uma vez Estamos aqui pra fazer samba, pra fazer o que a galera gosta, pra curtir E convidar o povo pra curtir o Pretinho Quinta-feira de Carnaval, Corrente do Samba Sexta-feira, Barra, Sábado, Corpo Cajá Domingo tem Campo Grande Segunda-feira tem Campo Grande, Garcia, tem Barra Terça-feira o Bloco das Crianças de manhã e à noite, Barra, junto com o Pretinho Por favor, venha curtir, seja nosso sócio, seja nosso amigo, seja um samba vivo